Você já ouviu falar da hialuronidase, né? Hialuronidase é uma enzima que degrada o ácido hialurônico e ajuda o injetor quando tem uma intercorrência. Mas você já deve ter ouvido também falar em alergia à hialuronidase. Você tem medo do teu paciente ter alergia? Você pensa em fazer um teste alérgico? Como que funciona uma alergia? Bem, eu sempre gosto de usar essa analogia para os meus alunos. Imagine um copo cheio de água. Você pinga uma gotinha e aquela água não derrama. Você pinga outra gotinha e aquela água não derrama. De repente, uma terceira gotinha, aquela água pode extravasar do copo. Mas você não sabe em qual gotinha que ela vai extravasar. Então, qualquer alérgia no potencial pode acontecer isso. Você pode fazer um exame para ver se o paciente é alérgico à hialuronidase, mas pode ser que você tenha um falso negativo. E justamente quando você vai aplicar a hialuronidase, é aquela gotinha que derrama. Porque você já fez um sinal antes no teste e aí você fez outro sinal na aplicação. Então, hoje em dia, a sociedade britânica de imunologia não recomenda testes para a hialuronidase. O que você profissional injetor tem que saber fazer é, eventualmente, controlar um processo alérgico.